E mais uma vez, não deu certo Assumir relacionamento sério Bem que eu tentei, mas não tem jeito A minha sina é ser solteiro Mais uma vez, não deu certo Assumir relacionamento sério Bem que eu tentei, mas não tem jeito A minha sina é ser solteiro Dei um bye-bye, desapeguei E pra os contatinhos voltei Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Eu escapei da minha ex E não quero nenhum assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Eu escapei da minha ex E não quero nenhum assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior E mais uma vez, não deu certo Assumir relacionamento sério Bem que eu tentei, mas não tem jeito A minha sina é ser solteiro Mais uma vez, não deu certo Assumir relacionamento sério Bem que eu tentei, mas não tem jeito A minha sina é ser solteiro Dei um bye-bye Desapeguei E pra os conta que voltei Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Eu escapei da minha ex E não quero nenhum assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Eu escapei da minha ex E não quero nenhum assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Em nome de Alegre, divulgações E toda a galera do Paredão Peppa Pig Já vou logo te avisando Que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Vai Vai E é pra balançar Ficou comigo só uma vez, agora tá tirando onda Vou logo te avisando, você não é minha dona Dei um toque pra galera, me chamei as novinhas Mas teve todo mundo que hoje teve, tô farinha Já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Dei, 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 pode dar em cima de mim Dei, 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 pode dar em cima de mim Já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Dei, 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 pode dar em cima de mim Dei, 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 pode dar em cima de mim Taxiúme, taxiúme, pega na mão e assume 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 Ficou comigo só uma vez agora, tá tirando onda Vou logo te avisando, você não é minha dona Dei um toque pra galera, me chamei as novinhas Mas tive todo mundo que hoje teve tovaria Já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Di, 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 pode andar em cima de mim Di, 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 pode andar em cima de mim Já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Di, 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 pode andar em cima de mim Di, 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 pode andar em cima de mim Taxiume, taxiume, pega na mão e assume Taxiúme, taxiúme Pega na mão e assume Taxiúme, taxiúme Pega na mão e assume Taxiúme, taxiúme Pega na mão e assume Carreta, topz on Vai, vai, balança pro papai Vai, vai, balança pro papai Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver Com o que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifre Ele te falta com respeito e não dá atenção Barca ele e vem deitar aqui no meu caixão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca, se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca, se arrepia todinha E a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifre Ele te falta com respeito e não dá atenção Barca ele e vem deitar aqui no meu caixão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca, se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca, se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca, se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca, se arrepia todinha A gente faz amor Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que isso é conversa Se quer saber, então eu vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Se você quer internet de qualidade é só procurar por Anderson Carreirinha e toda galera da Speednet A sua internet topada Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que isso é conversa Se quer saber, então eu vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Em nome da minha equipe, LL É o Loucos Lendário Sucesso do MC, Bruninho Em nome da minha equipe, Luxúris Fui a Barra do Lúcio E olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu curto imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com o seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas não que eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas não que eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar E olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com o seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas não que eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas não que eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Em nome de TV Mix Estúdio Alô meu parceiro Danilo Mix Tamo junto Em nome de Wellington Som pequeno potente de pesqueira Abriu o jogo, acabou Pra quem esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Doitinho do meu lado Fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Obrigado por demonstrar Esse amor falso E essa é mais uma que toca no som do meu amigo Elenilson Lembra o bonitão da Broz Bota pra tocar mais uma aí papai Abriu o jogo, acabou Pra quem esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Doitinho do meu lado Fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Em nome de Jogre R. Bijuterias E Zé Vitor Farid O Forró dos Médios Teatral E Zé Vitor Farid A partir de agora começa mais um tutorial de swing Isso é Vitor Farias e o Forró dos Médicos É bom demais, Júnior Nós bota ela pra mamar, nós é ruim, não marca a touca Depois quer impressionar e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é pegador Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Vai meu batera, me traga aí por favor Dez minutos de virada Vai Iaê, boca de pelo, tu tá pegando a mina que mamou o ponte inteiro Iaê, boca de pelo, tu tá pegando a mina que mamou o ponte inteiro Iaê, boca de pelo, tu tá pegando a mina que mamou o ponte inteiro Iaê, boca de pelo, tu tá pegando a mina que mamou o ponte inteiro Tem como botar mais viado, eu tô achando que tem pouco viado Alô meu amigo M Sabatera, é swing que chama né pai Nós bota ela pra mamar, nós é ruim, não marca a touca Depois quer impressionar e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é pegador Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Iaê, boca de pelo, tu tá pegando a mina que mamou o ponte inteiro Iaê, boca de pelo, tu tá pegando a mina que mamou o ponte inteiro Iaê, boca de pelo, tu tá pegando a mina que mamou o ponte inteiro Iaê, boca de pelo, tu tá pegando a mina que mamou o ponte inteiro Se você quer internet topada é só procurar por Anderson Carreirinha e toda a galera da Speednet Vai, vai, balança, vai, 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 vai